Salve galera do meu canal, o instrutor Daniel Fernandes na área com vocês e mais um vídeo e eu vou mostrar agora pra vocês gente, alguns procedimentos aqui da aula prática de moto né e eu tô aqui com um especialista na área, aqui o meu amigo, o instrutor Ranilson né e ele vai dar agora essas orientações aqui, primeira aula pra você que vai iniciar aí na autoescola como seria aí Ranilson, essa primeira aula, esse passo a passo aí, pode ficar à vontade Bom dia pessoal, mais uma vez aqui a gente vai mostrar como é que eu inicio a primeira aula aquelas pessoas que tem vontade de aprender e nunca pegaram em treinamento, nunca pegaram em uma moto mas que pelo menos tente treinar a bicicleta, que a bicicleta é importante pra te dar equilíbrio aquelas pessoas que tem vontade de tirar a habilitação, não se preocupa que aqui a gente vai conseguir a gente vai acompanhar o aluno até ele pegar o equilíbrio e conseguir ter um bom êxito nas aulas de moto eu tô aqui com a minha amiga Daniele, ela não sabe andar de moto, ela tá pegando os macetes da moto eu vou mostrar os primeiros procedimentos da moto e a gente vai começar a sair, fazer parada e saída observe aí o vídeo, como é que ela vai proceder pra iniciar as primeiras aulas dela como uma pessoa que nunca pegou numa moto, nunca teve a possibilidade de pegar e andar num veículo de duas rodas eu me chamo Ranilson, eu espero que vocês gostem do vídeo aí, vamos lá Daniele, se aproxima por favor a moto tem cinco marchas, somente a primeira que é pra baixo, o restante são pra cima quando a pessoa for fazer as primeiras marchas, ela utiliza a embreagem primeira embreagem, então é o final, depois ela auxilia a marcha, primeiro pra baixo e o resto, neutro, e segunda, terceira, quarta e quinta, são todas pra cima sendo que ela tem que auxiliar toda vez a embreagem no nosso outro lado aqui, a gente tem o freio dianteiro tá, o freio dianteiro, nós temos o acelerador, que é puxado pra pessoa a partida, tá, a pessoa gira a chave aí, estando no neutro, a pessoa pode ligar normalmente a moto acelerador, tem os indicadores de sinalização, tanto esquerda como direita tá, buzina, parou alto como ela vai proceder as primeiras aulas dela, a gente vai fazer tudo aqui na primeira marcha ela tem o freio traseiro, que é o do pé, que é o mais que ela vai usar que fica do lado direito dela, tá toda vez que ela for parar, é somente o pé esquerdo no chão e ela vai conseguir segurar o veículo com o freio do pé no caso, do lado direito, então não é colocado o pé no chão, o lado direito até mesmo que o Detran pede isso, tá eu vou sair com ela, a gente vai começar a participar que ela já estava iniciando aqui, a primeira aula mas como a gente chegou aqui, ela já estava pegando o macete aí vocês vão observar uma pessoa que não sabe andar de moto e está pegando os procedimentos de moto, tá vamos lá, equilibra a moto lá pra gente poder tirar o descanso tá, pode puxar o descanso usa a embreagem até o final embreagem até o final, mantém o pé lá esquerdo lá no chão, direito, né os embreagens até o final, passa a primeira pra baixo ok, ela vai manter a mão na embreagem porque ela engrenou uma marcha então ela não pode liberar a embreagem porque a moto vai sair ela vai ter que ter um controle, uma certa saída um certo tempo, pra ela poder começar a acompanhar o pé dela esquerdo, pra que ela possa ter uma saída legal sem acelerar, ou não usar a utilização do acelerador por um motivo da segurança dela e pelo motivo do equilíbrio, que ela tem que pegar o equilíbrio, tá vamos lá começar a passear um pouquinho ele vai observar, ele vai fazer a gravação e a gente vai ver, mostrando pra vocês passo a passo da primeira aula, tá coloca o teu pé esquerdo vamos lá, liberando lentamente a embreagem não, é que tá ligado aos poucos acompanha o teu pé libero real, relaxa o braço aqui O que é? Não. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar tudo certo. Valeu, grande abraço, galera. Obrigado. Galera, adquira o nosso ebook, audiobook que fizemos com carinho para ajudar vocês a perderem o medo de dirigir. E o link está aqui na descrição para vocês.